Manchester City campeão mundial em cima do Fluminense, Vasco perdendo nova contratação, Luiz Henrique na mira do Flamengo e atualização sobre João Paulo no Botafogo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Sports, estamos chegando com tudo na noite desta sexta-feira. Eu sou o Jonathan Santos, comigo está aqui meu amigo Fábio Rangel e vamos trazer as atualizações para você, mas antes é claro, eu peço na humildade, se você ainda não é inscrito, aqui no canal BTB Sports, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada, lembrando que a sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do nosso canal, nós estamos em busca dos 73 mil inscritos. Também peço o seu like, ele faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para o futebol. Obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu like. Vamos às informações, primeiramente trazer aqui a informação sobre o Vasco, que procurou o Atlético Mineiro e iniciou conversas para manter Paulo Henrique para a próxima temporada. O lateral direito estava emprestado pelo Galo ao time carioca até o final deste mês. A negociação está em estágio inicial, mas Alexandre Matos pontuou o interesse do Vasco em ficar com o jogador. Outra informação também é que o técnico Ramon Dias conta com o lateral direito, até Fábio, não sei se você lembra, ele foi responsável pela assistência no último jogo contra o Bragantino, que teve ali o gol do Sérgio. Então o Paulo Henrique se demonstrou muito importante nessa trajetória do Vasco também. Eu lembro e todo torcedor do Vasco lembro ali daquela assistência ali do gol que deu aquele alívio ali ao torcedor vascaíno. Eu me lembro muito bem quando nós conversamos com o Paulo Henrique, até no primeiro jogo lá no estádio da Independência contra o América Mineiro, o Vasco ganhou de 1x0 com o gol de Jair, um jogo muito importante, que o Paulo Henrique falou o seguinte, olha, eu terei a minha chance, eu terei a minha oportunidade. Quando ele teve a oportunidade, ele soube aproveitar. Ele foi autor do gol também contra o Botafogo na vitória de 1x0 em São Januário. O atleta de 27 anos recentemente também foi alvo de sondagem de dois clubes da MLS. Ele também recebeu proposta de equipes da Série A do Brasileirão. E aí você, torcedor vascaíno, gostaria de ver Paulo Henrique tendo uma continuidade no Vasco para a próxima temporada? Agora, outro assunto também, jogador que foi especulado no Vasco já para essa janela de transferência, o jogador vinha treinando ali no CT Moacir Barbosa, muito conhecido pela torcida do Vasco, é o Souza. E o Vasco, Fábio, pode estar perdendo esta contratação. A informação, segundo o jornalista Vene Casagrande, é a seguinte. O volante Souza está perto de retornar ao futebol turco. O jogador recebeu proposta do Basak Serri, um time lá da Turquia, que gostou, inclusive, da proposta e pode assinar com a equipe a qualquer momento. Olha, Souza é um volante importante, seria muito importante ter ali no elenco do Vasco para a próxima temporada. É um jogador muito conhecido pela torcida, inclusive, quero saber a sua opinião, se você aceitaria ali o volante dar continuidade ali, ele vem treinando no CT Moacir Barbosa. É um jogador importante, quero saber a sua opinião em relação ao Souza, né? Inclusive, nós conversamos com o Souza na vitória do Vasco sobre o América Mineiro, com aquele gol de falta do Paê, e o mesmo estava muito empolgado em retornar para o Vasco e jogar nessa temporada. Ele mesmo afirmou que voltaria em janeiro. Vinha treinando ali no CT, se preparando, pegando o ritmo de jogo. Então, quero saber a opinião da galera em relação ao Souza. Agora, mudar aqui de assunto, falar também, o Fábio, sobre o Botafogo. O Botafogo está na mira de um goleiro. A gente sabe que o Lucas Perri também foi muito importante no elenco do Botafogo, principalmente ali no primeiro turno, fazendo defesas que salvaram o Botafogo. E ele já está sendo encaminhado para a França para jogar no Lyon. E a gente tem informação, trouxemos a informação essa semana, que o Botafogo procurou o Santos em busca de ter ali o João Paulo. A gente sabe que o Santos vai ter que desfazer do elenco, até por questões financeiras, está todo nesse embrólio também, né? Então, o João Paulo é um ótimo goleiro, seria titular em vários clubes aqui do Brasil. Agora, a gente não sabe se ele vai continuar ou não, porque eu estava observando, você que está nos acompanhando agora, que o goleiro João Paulo foi um dos que mais sentiram, ou foi o que mais sentiu naquela... Na queda. Na queda ali do Santos ali, ele no campo ali desolado, chorando bastante. E às vezes tem jogador que não, a gente vai ficar aqui para colocar o time de volta ali na elite ali, né? Como acho que já aconteceu também com o Nenê, não foi isso, né? No Vasco. No Vasco também. Então, tem jogadores que é assim e ele sentiu bastante. Tudo bem, era o momento do jogo, depois ali a cabeça esfria. Por exemplo, o Soteudo, né? Já vai sair também do Santos. E como você falou, infelizmente vai ter um desmanche no Santos. Não que o Santos queira, ah, a gente caiu com esses jogadores. A questão financeira vai obrigar o Santos a abrir mão de muitos jogadores. De fato. E a informação que nós temos nessa tarde é a seguinte. O empresário de João Paulo informou que o atleta deve fechar nas próximas horas com uma redução de salário. Como o Fábio trouxe aqui para a gente, realmente. O jogador, o goleiro, sentiu muito a queda. E o goleiro João Paulo, que foi sondado pelo Botafogo, deve continuar no Santos para 2024. Houve conversas com o Botafogo, Fortaleza e Grêmio. Mas João Paulo está aceitando reduzir seus benefícios para permanecer no Santos, disse, portanto, o empresário do jogador. Agora, trazendo aqui mudar de assunto, falar sobre o Flamengo. O Flamengo, que nessa tarde surpreendeu, está sondando ponta direita Luiz Henrique, que atua pelo Bet. Luiz Henrique é a revelação do Fluminense, Fábio. E é um ponta que pode ter ali a disputa direta com o Luiz Araújo, né? É, exatamente. Essa ponta direita do Flamengo ainda não está resolvida, né? A gente teve agora um crescimento aí do Luiz Araújo, vem crescendo bastante. O Everton Ribeiro joga ali pelaquele lado, mas já não tem mais aquele... A idade pesa, a idade vai chegando, não tem mais aquela dinâmica ali para jogar como ponto. Então, seria importante para reforçar ali a ponta direita do Flamengo. Lado esquerdo, Cebolinha e o Bruno Henrique vão brigar pela posição, quem diria, né? A esses dias aí, quem diria o Cebolinha brigar com o Bruno Henrique? O Bruno Henrique estava ali disparado como titular, mas a situação vem mudando, o Cebolinha vem crescendo bastante. Mas o lado direito está aí aberto. E a informação que saiu pelo GE nessa tarde, pelo jornalista Caimota, é o seguinte. O Rubro Negro tenta a contratação do atacante de 22 anos por empréstimo com opção de compra. O Betis, clube que o Luiz defende atualmente, prefere a venda, mas não descarta o negócio no formato proposto pelo Flamengo. O Flamengo trabalha com um modelo de negócio semelhante e praticado nas contratações de Gabigol e Pedro. O clube paga um valor pelo empréstimo que é abatido futuramente com uma possível compra. Então a gente vai estar ali apurando, aguardando mais informações em relação ao jogador Luiz Henrique. Agora, claro, a gente não poderia deixar de falar aqui, né, Fábio, o que aconteceu na tarde desta sexta-feira, que foi o Manchester City campeão mundial pela primeira vez em cima do Fluminense. Foi um jogaço, 4x0 Manchester City, ele sobressaiu, obviamente, o técnico Pepe Guardiola, considerado o melhor técnico do mundo. Mas eu queria saber de você o que você achou dessa partidaça. Então, Jonathan, eu já vi muito comentarista fazer isso e hoje a gente está aqui na mesma posição, então não queria cometer, vamos dizer assim, não vou dizer um erro, mas chegar e bater. Ah, o Diniz perdeu, é fácil a gente chegar aqui e bater, mas o que eu vi, minha visão, você pode comentar aqui, cada um tem uma visão do jogo ali, mas eu achei o seguinte, do meio para trás, o Diniz, eu achei legal nisso, que ele manteve ali o Fluminense. A gente não viu o chutão, o Fábio até correu vários riscos ali, aquele toquinho de bola. Aquele teste para cardíaco. Isso, conseguiu sair de alguma maneira ali, muito legal, em algumas jogadas ali. Então, eu achei muito legal, o Fluminense foi fiel ao seu estilo de jogo, padrão do meio para trás. Mas, Jonathan, faltou ataque, faltou atacar. E uma das coisas que até o técnico Fernando Diniz, na coletiva, ele lamentou, foi o Fluminense ter tomado aquele gol cedo, até com uma falha ali do Marcelo. O Marcelo destabiliza e o City conseguiu jogar nos erros, quebrar as linhas. Mas, como você falou, foi uma partida que o Fluminense conseguiu ser fiel ao seu estilo de jogo. Foi, do meio para trás, sim. O próprio Phil Foden, no final, elogiou muito as jogadas do Fluminense. Falou que o Fluminense, de uma certa forma, também dificultou, mas o City, obviamente, foi soberano na partida. Agora, eu achei interessante, a gente estava conversando aqui mais cedo, é uma opção que o Diniz pode ver. Porque, quando entrou ali o John Kennedy no lugar do Keno, o Fluminense, ele deu uma crescida, deu uma melhorada. É até uma opção que o Diniz, ele pode ver aí para o brasileiro, de ter ali na frente o Keno, ter ali também, junto com ele, o John Kennedy, juntamente com o Arias. Não, perfeitamente. Eu achei que as substituições, a garotada ali de Xerém, são os garotos muito habilidosos, jogaram ali com sangue frio. Marcelo sentiu ali, visível que o Marcelo estava, sei lá, cansado. Marcelo, Felipe Melo, até onde eles conseguiram jogar, eles conseguiram entregar em campo. Mas, como eu disse, o City foi soberano. É, a gente não pode desprezar também, você, torcedor do Fluminense, é o seguinte, Fluminense, né, um time aí, centenário, não tinha uma Libertadores e conquistou a Libertadores. A gente também não pode apagar o que já foi feito. O que aconteceu, exatamente. Fluminense agora é campeão da Libertadores e ninguém pode tirar isso. A torcida está de parabéns. Está, está de parabéns. Porque apoiou. A torcida no final ali nas Laranjeiras, nós acompanhamos alguns vídeos aqui, estava ali parabenizando o time. Isso é muito bom. Não é aceitar a derrota, não é aceitar a derrota. O Corinthians, né, em 2012, foi lá, venceu do Chelsea e tal. Mas conquistou a Libertadores, o clube não tinha seu Libertadores, conquistou a primeira, foi lá no Mundial. Como eu falei, foi fiel o seu estilo de jogo. Agora, eu não sei, o torcedor pode até comentar aqui. A gente conversou sobre isso. Será que o Diniz, ele tem que ganhar ali um ponto por ter sido fiel no seu estilo de jogo? Ou deveria ser criticado porque, tipo assim, cada jogo é um jogo e ele poderia mudar. É, mudar o estilo de jogo. Aí você pode comentar aqui o que você acha. Vamos aguardar aqui os comentários da galera. Mas é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço muito você que assistiu até o final. Não esqueça de deixar o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações. E logo, logo voltamos com mais novidades para vocês. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Lembrando, é nóis. É nóis.